Olá pessoal, aqui quem fala é o Austin Silva, o professor Dog, e aqui estou aqui em cima de um grande sonho, né? Um grande sonho porque eu sempre pensei em ter um espaço para poder treinar alunos, para poder hospedar de forma adequada, e um espaço que fosse grande o suficiente, que eu proporcionasse para os meus alunos 100% de liberdade, desde que esse aluno, ou esse cão, ou esse hóspede, ele seja um cão com temperamento que permita ficar solto entre outros cães. Junto com outros cães. Ou se os donos não permitem, ou permitirem que ele fique solto. Aqui como vocês podem ver, eu estou aqui em Camaçari, uma região aqui, eu comprei essa área, essa área tem 14 mil metros quadrados, e aqui será um centro de hospedagem, de adestramento, um daycare, se você tem um cão que realmente esse cão ele fica o tempo todo dentro de casa, traga ele para cá, um ou dois ou três dias na semana, ou até mesmo cinco dias na semana, vocês vão ver que seu cão vai ter uma melhora muito boa, né? Vai ficar um cão mais tranquilo, esse tipo de coisa. Então, como vocês podem ver, vou mostrar aqui, olha aqui o espaço, o tamanho do espaço, para vocês terem uma ideia, é isso aí, está vendo aí? A máquina já passou aqui direitinho, certo? É aqui, está vendo? Esse lado de cá, até aqui embaixo, está vendo? Então, isso aqui tudo pertence a nós, é um sonho nosso, porque os meus alunos, meus clientes, todos esses são os grandes beneficiados desse projeto. Então, aqui vai ter um campo de, um campo para os clientes ficarem livres, brincar, correr, certo? Agora, voltando aqui novamente para mim, me afastar um pouco mais o carro da máquina. Bom detalhe, isso aqui, esse espaço, ele está a apenas 30 minutos, aí do Iguatemi, por exemplo. Se você mora no Iguatemi, se você vem para cá, é 30 minutos, certo? Se você mora aqui em Lauro de Freitas, Itapuã, é 25 minutos. De Itapuã para cá, por exemplo, são 25 quilômetros. Muito rápido, muito fácil, tá bom? Então, eu gostaria só de compartilhar com você. Então, se você mora aqui, se você mora em Salvador, você e o seu cão moram em Salvador, Lauro de Freitas, e região, vocês, a partir de agora, nós temos um projeto, que vocês podem ver que já está em andamento, de ter um hotel realmente 100% para que o cão possa ficar 100% solto, tá bom? E eu vou fazer outros vídeos para compartilhar com vocês, a minha audiência, meus amigos, meus clientes, esse sonho, tá bom? E nos veremos em um próximo vídeo. E nos veremos em um próximo vídeo.